Se prepare, dia 12 de abril, Deus vai impactar a sua vida. Vem aí, vem aí, a maior caravana da região leste de Goiânia, caravana da amizade com Silas Marinho da Rádio Paz FM e equipe. Dia 12 de abril, a partidas 19h30, na Assembleia de Deus Ministério Fama, Avenida Central, na Vila Pedroso, pastor dirigente Leivi Luiz. Venha participar da caravana da amizade com Silas Marinho da Rádio Paz FM e equipe. Participação especial, Glicia Miriam. Eu quero ver o cego enxergar, eu quero ver o paralítico andar, o sudor vira o mudo a dizer, que foram curados pelo seu poder. Marcos e Mateus. Quem te viu derrotado, vai te ver na vitória, pode contar no tempo, está chegando a hora. Quem te humilhava, quem te desprezava, vai pedir seu autógrafo. E Tiago Godói e banda. Ó Deus de milagre, ajude-me, eu estou angustiado. É tanta amargura e tristeza. É neste sábado, dia 12 de abril, a partidas 19h30, Assembleia de Deus Ministério Fama, Avenida Central, na Vila Pedroso, caravana da amizade, com Silas Marinho, da Rádio Paz FM e equipe. Participe e seja impactado com a glória de Deus. Participe e seja impactado com a glória de Deus.